Comprei uma mata virgem do coronel Bento Lira Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó cambira Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra Eu não me incomodo que me chamem de caipira No lugar que o índio canta, muita gente admira A lua fiz de paineira, parejão de guaio vira A poita pesa uma roupa, dois remos de sucupira Se jogo a tarrafa na água, sozinho um homem não tira Capivar é picho arisco quando cai na minha mira Puxo arco e jogo a flecha Lá no barranco revira Eu sou grande pescador, também gosto de catira Quando eu entro num pagode, não tem quem não se admira No repique da viola, contente o povo delira Se a tristeza está na festa Eu chego, ela se retira Bata o palma e bata o pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece o cantar da coroíra Nem sabe o rosto que tem a pinga com sucupira Morando lá na cidade, não se come cambuquira É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentira Ele não conta mentira Ele não conta mentira Ele não conta mentira Se 했는데, não pode